No Vandinho sei que eu mando a fim Tududu, Tududu, Tududu Vá pra nada É o trem, porra Vandinho, 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 Vandinho Moleque sinistro Odeu! Pra me dar umas picas, danado Vandinho, 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 Vandinho Mas se você reclamar Vai ser sem querer, querendo Vai ser sem querer, querendo Você vai sentado E aí, vocês que ficam pequenos Vandinho, cheio? Fique sabendo que você é um tremendo, filha da puta Paca, calma Arrasou, viado Chega, tchad, kidim Chega, tchad, kidim Chega, tchad, kidim Eu sei que você gosta Pensa na chota na piró Chota na piró Chota na piró Pensa na chota na piró Chota na piró Tududu, Tududu Opa pra nada É o trem, porra Vandinho, Vandinho, Vandinho Vandinho, Vandinho Moleque sinistro Odeu! Ha, 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 ha Pra ficar mais fita, danado Tudo no fundo Os recalçados, porra Pensa na piró Mas tudo de jota, não havia Porque tem cheiro de talco Chega, tchad, kidim Chega, tchad, kidim E aí, vocês que ficam pequenos Vandinho, cheio? Fique sabendo que você é um tremendo, filha da puta Paca, calma Ai, vandinho Mas não só de foder Tu vandinho, sei que eu vou me Fique sabendo que você é um tremendo, filha da puta Tududu, Tududu Passa nada É o trem, porra Paca, calma Paca, calma Paca, calma Paca, calma Paca, calma Paca, calma Oh, moleque sinistro Odeu! Ha, 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 ha Tududu, Tududu Passa nada É o trem, porra Ah, joia Se você tá dentro Eu vou deixar essa buceta dentro Mas se você reclamar Vai ser sem querer, querendo Vai ser sem querer, querendo Você vai sentar até deixar meu pau doendo Paca, calma Sim, sei que eu vou me Fique sabendo Tudo, Tududu Passa nada É o trem, porra Fique sabendo Foi, 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 foi Pra me dar mais fica Danado, beijo no fundo, recalçado Meu deus fala essa nova alfa geta O Emc brinquedo vaticina Nova dança Pega na minha balança Bata na boca e mama Pega na minha balança Bata na boca e mama 사 a lua mão Curu dúus Curu dúus Curu dúus Naiki Pega na minha balança Pega na minha balança laiva Na pudrinho Laiva Pantio Pantinho Pantio Oh oh MORLEQUE E isso... O DEUS! HA 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 Pra mim tá umas fica, gargado Tendo no fundo, recalpado, porra Eu trocava muita fuleira, muita fuleira, muita fuleira Eu trocava muita fuleira, muita fuleira, muita fuleira E aí, vocês pequenos vão de shake Tudo sabendo que você é um canino, filha da puta pra caralho Arrasou, viado!